Não dá pra segurar! Ai, banheiro, 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 banheiro! Pode ir primeiro! Ah, imagina, vai você! Não, vai você! Não, eu insisto! Imagina, vai vo... É que eu não consigo fazer xixi quando tem alguém esperando! É isso, pronto! Cê que sabe! Renuvem? Já tô saindo! Não, né? Eu acabei de entrar! Poucos segundos que parecem meses. Anos até. Vai logo! Eu, hein? Que pressão! Ai! Oi, amiga! Tá na fila pro banheiro? É... Não, pode ir. Sério mesmo? Uhum! Beleza, então, né? Nossa, Anitinha! Que jeito estranho de se mexer! Estranho? É, eu... Tô testando uma nova coreografia aqui, sabe? Ha! Até que gostei! Mas parece que você tá querendo fazer xixi. Fazer xixi! Uhum! Que dança bafo! Adorei! Ah, vocês também estão na fila pro banheiro? Aham! Mais um, tudo bem? Eu aguento. Tô ótima, gente! Amiguinha! Você tá bem? Ai, eu não consigo quando tem gente esperando! Jornal? Vela? Isso só pode significar uma coisa! Hum? Uhum! Ai, que terror! Momento banheiro do Mauro! E o momento banheiro... É eterno! Amiguinha, é agora ou nunca! É! Repete comigo! Shhh! Shhh! Ai, sim! Funciona comigo! Vai lá que já tá fazendo efeito! Você consegue, amiguinha! Esse xixi vai sair e vai ser hoje! Prepara, poderosa! Ah! Quando a vontade aperta não dá pra aguentar Chega sendo nada e não dá pra segurar Depressa, eu não aguento mais Eu preciso aliviar Ai! Acho que eu vou explodir Ai, mas que vontade de fazer xixi Vai correndo pro banheiro, não pode esperar Tá na hora e agora é só relaxar Depressa, eu não aguento mais Eu preciso aliviar Ai! Acho que eu vou explodir Ai, mas que vontade, vontade de fazer xixi Não vai dar pra segurar Eu acho que vou explodir Quero fazer xixi Não dá mais pra controlar Eu acho que vou explodir Quero fazer xixi Não vai dar pra segurar Eu acho que vou explodir Quero fazer xixi Não dá mais pra controlar Eu acho que eu vou explodir, quero fazer xixi Essa eu não aguento mais, eu preciso aliviar Acho que eu vou explodir, ai mas que vontade, vontade de fazer xixi Não vai dar pra segurar, eu acho que vou explodir Quero fazer xixi, não dá mais pra controlar Eu acho que vou explodir, quero fazer xixi Não vai dar pra segurar, eu acho que vou explodir Quero fazer xixi, não dá mais pra controlar Eu acho que vou explodir, quero fazer xixi Ai mas que vontade de fazer xixi Não vai dar pra segurar, né? Não vai dar pra segurar, né? Um, dois, três e já! Um, dois, três e já!